Escolha a Escola de hoje vai falar sobre um assunto importantíssimo na vida de todos nós, dos adultos, dos adolescentes, das crianças, que é o uso desse aparelhinho aqui, o smartphone, o antigo celular. Muito já se falou aqui no Escolha a Escola sobre os benefícios, sobre os perigos do celular, mas hoje a gente traz aqui no nosso programa a professora Marina Lemos, que é diretora do Colégio Victor Frankl, que hoje está fazendo aniversário, já recebeu a nossa surpresa aqui do Escolha a Escola. Parabéns mais uma vez, professora. E olha só, a gente convidou a senhora porque a senhora tem uma preocupação sempre muito grande com toda a questão da formação dos nossos jovens, e eu sei que esse tema aí do uso excessivo do celular me preocupa demais. E existem agora dados, pesquisas recentes, que apontam aí o quão perigoso é o uso do celular. É isso, professora? Exatamente. Nós temos feito já há alguns anos um trabalho de conscientização dos alunos e adolescentes sobre a importância do sono, sobre a importância de aprender a dirigir a própria vida, de ser dono da própria vida, e a gente faz uma analogia entre dirigir um carro e dirigir a própria vida. E perguntando para os alunos, a gente sempre pergunta, o que atrapalha dirigir o carro? Sempre vem o celular. E a gente pergunta, isso atrapalha dirigir a própria vida? Todos respondem, Chico. Atrapalha. Aí a gente, depois a gente fala no sono, porque realmente a privação de sono é outra coisa que nos preocupa muito. E a gente fala, e aí, quem está nos roubando o sono? Qual é a resposta? Quem te rouba o sono? Qual que é a resposta? É unânime, é o celular. Falei assim, bom, então vamos estudar mais o celular que parece que está sendo um vilão aí. E aí... Foi a partir dessas conversas, dessas perguntas informais que a senhora se interessou. Aí eu vi, bom, então, se eu quero melhorar o sono, porque o sono interfere até na memória, na saúde, no humor. Se eu quero dar um sentido de vida, se eu quero dar uma qualidade de vida melhor para os adolescentes, Então eu tenho que atacar em algo concreto que está prejudicando, que é o celular. Mas, e realmente ter esse livro que eu vou mostrar para vocês, que é essa pesquisa grande, foi lançado, editado no final do ano passado, em português. Mas aí o que a gente vê? E não é para parar de usar o celular. O celular é muito bom, gente. O que traz de comunicação, de rapidez, de quantas vidas o celular já salvou. Então não é para parar. O mal não está no smartphone em si, mas no uso que eu falo dele. Quem fala essa frase é uma jornalista, Caterine Price, que escreveu um outro livro, que eu recomendo a você. Esse é um livro bem gostoso, o jornalista escreve muito bem, né? É verdade. Celular como dar um tempo. Esse é uma das obras que a gente pode consultar. Vale a pena, é um livro fino, bem, ela separei em duas partes. A primeira parte ela faz uma revisão, que ela chama o Alerta, explicando realmente quais as ações do celular na vida da pessoa, tá? E depois ela vai para um programa de 30 dias de detox, de desintoxicação, de uso consciente do celular. Quer dizer, não é deixar de usar, ninguém está falando para deixar de usar, mas usar de uma tal forma que seja saudável. Porque o que que... Isso já estudos há algum tempo atrás. O celular, ele é feito dentro da sua engenharia para criar dependência, tá? E ele realmente cria de tal forma que a pessoa, quando fica sem o celular, ela tem crise de abstinência igual na dependência de droga. E eles fizeram um estudo de funcionamento cerebral mesmo, né? Essas novas tecnologias aí. E o que que viu? Que a dependência do celular causa no cérebro o mesmo efeito da cocaína. Puxa vida! É, é sério isso. Isso é uma comparação impressionante. Dependência e tem trabalhos comprovando isso. Eu li esse artigo em três referências e depois vi no artigo mesmo. Seria o estímulo que ele provoca no cérebro da pessoa, cria essa dependência química? É uma dependência do smartphone. Por quê? Existe um processo de recompensa muito imediata. O celular causa isso. E a droga também isso. Eu tenho uma recompensa imediata. Depois não importa o efeito negativo. Mas há um alívio imediato. Então, se eu me sinto sozinha, eu vou no celular e ele me atende. Isso reforça, faz um círculo de neurotransmissores que reforça o comportamento. Então, cada vez que eu vou me sentir sozinha ou triste, eu vou para o celular. Mas o que acontece, que também os dados de pesquisas, aí é outro livro, que quanto mais eu uso a tela, mais o sentimento de solidão eu tenho. E mais infeliz eu me torno. Aí eles compararam. Esse estudo, assim, é impressionante o gráfico que a doutora Jean Twindy coloca. É esse livro aqui, tá? Que também esse daqui é mais técnico, mas vale a pena. Todo educador, eu acho que deveria ler esse livro, viu, Chico? Bom, então, o que que... A senhora pode repetir aqui a autora? Ó, é uma psicóloga Jean Twindy. O Pondé que fez o prefácio, ela fez um levantamento em 11 milhões de estudantes americanos. 11 milhões. É uma pesquisa sobre o celular. Então, prestem atenção, não é uma opinião, né, dessa pesquisadora, é sim uma pesquisa científica com 11 milhões de... De adolescentes, que hoje estão entre 13 e 23 anos, mais ou menos. Sim. Mas o que que ela fez? Ela pegou pesquisas de levantamento de dados que já tinha, trabalhou com uma equipe de estatística muito forte, muito competente, tá? E começou a levantar, é pesquisas que tem dados e tem algumas perguntas também. Quanto tempo você passa diante da tela, quanto tempo, qual sua sensação de felicidade. Tem questionários específicos que dá pra avaliar isso. E foi unânime, unânime. As atividades diante da tela causam infelicidade. Enquanto que as atividades fora da tela, por exemplo, jogar bola no campo, brincar com um amigo, conversar com um amigo, é unânime. Isso daí causa uma sensação muito mais de felicidade, de pertença. Você estava falando do uniforme escolar, né? O uniforme realmente tem todo esse problema, os adolescentes não gostam muito. Mas quando eu estou usando o uniforme, dá um sentimento de pertença. E quando eu estou face a face com outra pessoa, também eu sinto um sentimento de pertença. De amizade real, concreta. É pessoa a pessoa relacionando. Quando eu me relaciono com o celular, o celular é um aparelho, é uma máquina. E eu me mecanizo, entendeu? Eu me desumanizo, porque eu aprendo a relacionar com a máquina. Professora, a gente vai ver mais detalhes desse livro aí. Eu gostaria que a senhora explicitasse alguns trechos, né? Sim, sim. Logo depois de um intervalinho que a gente vai fazer, é um instante só. Olha, mas mande a sua pergunta, se você tiver dúvidas, se você quiser comentar, perguntar, tirar dúvidas, manda para a gente aqui, porque é o momento da gente falar sobre o celular. É um instante só, a gente já volta. Segue o líder. A Escola SEB está em festa. Foram 110 aprovações na primeira chamada da FUVEST. 14 na FEA, 9 em Direito, 9 em Odonto, 19 em Engenharia e 5 em Medicina. Parabéns a todos os alunos. Venha estudar na escola, que é oito vezes campeã no Enem. E mande bem no vestibular. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Música Música